O Rio Sou português, tenho avó Com o bom sangue, não perdoe E como qualquer de nós Embarco mesmo sem querer E o rio que nos viu nascer Viu também nascer Lisboa Partilho, mas sem saber quando E sem destino marcar A vida vai-se passando E o que era amarra soltou-se E agora é como se fosse Um barco mal encalhado Partilho, mas sem saber quando E sem destino marcado O teste faz-nos partir Lisboa faz-nos voltar O teste faz-nos partir Lisboa faz-nos voltar As marés sempre a seguir As rotas do Oriente Tantas terras, tantas cheias Mais o apelo do mar O teste faz-nos partir Lisboa faz-nos voltar O teste faz-nos partir Lisboa faz-nos voltar Voltar, mas sem saber quando Lisboa faz-nos pastor E sem destino marcar O crazy live Lisboa faz-nos virtually Lisboa faz-nos離 Lisboa faz-nos rumah Lisboa faz-nos pai Lisboa faz-nos remar Lisboa faz-nos partir Lisboa faz-nos bom Se其實 31 Lisboa faz-nos Lisboa faz-nos Lisboa faz-nos Lisboa faz-ً Bas Pinheiro